15 anos de paz e obediência dos seus cães com apenas 15 minutos de dedicação ao adestramento por aula. Não acredita que é possível? Vem comigo que eu vou te mostrar como. Iááá, ronda! Você tem um cão mal educado em casa? O seu cão não te escuta, foge pra rua, pula em cima de você, faz xixi e cocô em tudo que é lugar, te arrasta nos passeios e em algumas situações é agressivo? Escute a voz de um especialista, ele corre sérios riscos de passar pela doação ou eutanásia. Mas não se preocupe, com o planejamento correto e treinamento qualificado, esse cão que está aí na sua casa pode se tornar um cão super obediente e educado. Eu sou Caio Alexandre, treinador e fundador do Canil Escola Caio Working Dogs. Sou campeão brasileiro de adestramento, campeão paulista, representante do Brasil em 5 campeonatos mundiais e juiz internacional de adestramento. Eu tenho treinado pessoas a se comunicarem melhor com seus cães através de um adestramento de alto nível. Adestradores e donos de cães já têm se beneficiado da minha técnica através de um treinamento online. E agora eu quero treinar você. Dia 3 de abril começam as vagas do nosso curso online. E esse período vai ser limitado para as vagas, para as matrículas. Conto com você. Deixe o seu melhor e-mail nesse link e participe do nosso treinamento online Caio Working Dogs. Te vejo no curso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho